Música Doutora Marise Suplino, ela é psicóloga no Rio de Janeiro, é mestre e doutora em Educação Especial pela UERJ e é diretora do Instituto Anne Sullivan. E vai abordar o tema Inclusão, Desafios e Possibilidades. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu fiquei muito feliz, porque, dez anos atrás, a gente estava inaugurando essa prática, a gente estava aqui participando desse momento que a escola começava, então, a experimentar. A receber pessoas com autismo, era um amigo com quatro anos de idade naquela época e continua aqui, pelo que a Marise estava me falando. Então, assim, para começar a minha exposição, eu vou fazer para vocês uma, dizer uma afirmativa que a coisa de 20 anos eu escutei. que foi assim, não acredito em inclusão. 20 anos depois eu ainda encontro, ainda ouço essa afirmativa, não acredito em inclusão. E aí, pode passar o próximo, por favor. E de que inclusão a gente está falando hoje aqui? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre desafios e possibilidades, um pouco de como é que a gente entende o que é esse processo de inclusão e de como ele pode se dar. Em vez de eu falar de inclusão social, que seria, no meu ver, o fim, seria o objetivo, é ter as pessoas com deficiência intelectual ou autismo, ou qualquer outra deficiência. E hoje nós estamos falando de autismo, então, ter as pessoas com autismo incluídas, eu vou falar do processo. Que é algo que hoje eu tenho, hoje, mais ou menos uns três anos atrás, tenho me debruçado sobre isso, tenho pensado sobre isso. E a experiência que a gente tem vivido tem mostrado um pouco dessa visão. Então, eu vou falar um pouco de mediação e vou explicar o que eu estou chamando de mediação. Vocês esperem que eu vou chegar lá. E, em vez de dizer da inclusão social como um todo, eu vou falar de um processo que a gente sabe e a gente está vivendo ele. Ainda agora, antes do almoço e depois do almoço, estava conversando com algumas pessoas que estavam me falando de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, de todos os entraves, mas também de algumas vitórias. E o entendimento que eu tenho com relação à inclusão é que, na verdade, a gente está fazendo acontecer, a gente está inventando o que é inclusão. Na verdade, a gente não tem inclusão social ainda no nosso país. A gente está no processo de definir, inclusive, conceitualmente o que é isso. A gente não tem nem clareza ainda do que é essa inclusão. A gente está vivenciando e fazendo, eu costumo dizer aos pais, em todas as áreas de espaços sociais que a gente pode pensar em inclusão, eu costumo dizer que, hoje, os filhos de vocês são pioneiros, porque, na verdade, eles estão inaugurando um espaço que não existia. Então, é lógico que os embates vão acontecer, é lógico que as dúvidas vão surgir, é lógico que não se vai ter resposta para tudo, porque, na verdade, é algo que está criando, se está fazendo acontecer, que ainda não existe. Então, é interessante pensar que a gente está falando de o que é estar incluído em um determinado espaço e qual o papel da inclusão na vida de cada um de nós. O próximo, por favor. Porque, se a gente for parar para pensar, e eu coloquei assim, qual o papel da inclusão social nas nossas vidas, porque não é na vida só de quem tem algum tipo de deficiência. E aí eu parto de um pressuposto. A pessoa não deveria aprender para ser incluída, ela deveria estar incluída para aprender. Essa é a primeira coisa, porque, se a gente for pensar num paradigma antigo, anterior, a gente teria o quê? Crianças, ou adolescentes, ou pessoas com autismo, aprendendo e desenvolvendo determinadas habilidades em espaços separados, não é isso? Para que, no momento em que eles estivessem com essas habilidades mais ou menos desenvolvidas, eles estariam, então, sendo colocados nos espaços sociais outros. A visão e a clareza que eu tenho e o trabalho que eu desenvolvo me diz e me indica o seguinte. Eles não aprendem de maneira diferente que nós. Eles aprendem exatamente como nós. E nós aprendemos porque nós estamos nos espaços sociais que nós frequentamos. como é que alguém aprende a se comportar num determinado espaço social que a gente chama parquinho de diversão, parquinho de pracinha? Estando no parquinho da pracinha. Como é que alguém aprende a se comportar num shopping? Estando no shopping. Como é que alguém aprende a se comportar? Quais são as ferramentas necessárias para estar num supermercado fazendo compras? Estando no supermercado fazendo compras. Às vezes, eu converso com algumas famílias e os pais dizem para mim assim. Às vezes, eu vou a muitas casas no trabalho que a gente faz de conhecer de perto a situação, a cultura daquela família. E, às vezes, eu vejo um amigo, por exemplo, comendo em horário diferente da família. E aí eu pergunto para os familiares por que ele estava almoçando num horário diferente. Ah, é porque se ele sentar à mesa conosco, ele derruba tudo. Ele não sabe fazer, ele não sabe se comportar, então ele come separado. E eu digo, sabe quando é que ele vai aprender? Sabe como ele pode aprender a comer com um grupo de pessoas à mesa? Comendo com um grupo de pessoas à mesa. É interessante falar de inclusão porque a gente pensa sempre em inclusão como algo externo, como algo que acontece lá fora. Lidando com os amigos, muitas vezes, eu vejo que a inclusão que deveria começar na família, muitas vezes, ela não começa ali. Vocês imaginem se o amigo, na hora de ver... E, por exemplo, coisa do tipo, chegar numa casa, por exemplo, e o amigo está na sala, com a televisão ligada, assistindo ao programa predileto dele, ou programas, e passando desesperadamente o controle. E ninguém mais da família pode assistir nada. Então, a gente conversa. Precisa o amigo aprender a partilhar esse espaço? Porque a coisa funciona para os dois lados. Tanto no sentido de ele não come junto com todo mundo, como também funciona no sentido de ele é o rei da sala. De qualquer forma, ele está separado. Porque ele está controlando aquela televisão e os irmãos queriam ver outro programa. E o pai queria assistir o jogo. Então, é preciso aprender a partilhar. E, quando a gente está falando de aprender, é aprender lá. Quando eu falo de inclusão, eu sempre fico pensando. O que é estar incluído? Estar incluído é dominar, é conhecer, é poder usar as ferramentas que aquele espaço social disponibiliza para mim. E, para eu poder usar as ferramentas que aquele espaço social me disponibiliza, eu preciso estar nele. Não tem outra forma. Não tem como aprender se não estiver ali. Então, como é que eu aprendi? Vocês todos estão sentados aqui. Acabaram de chegar do almoço. Provavelmente, alguns queriam deitar. Outros queriam ficar de pé. Outros queriam, de repente, conversar sobre alguma coisa interessante que ouviram lá fora ou que estão pensando. Mas está todo mundo em silêncio, ouvindo e sentado. Onde é que a gente aprendeu isso? Não foi, com certeza, ficando longe de espaços como esse. Às vezes, as famílias dizem Ah, mas eu frequento um determinado espaço, uma igreja, ou seja lá qual for o espaço espiritual que a família... E ele não acompanha, ele não vai. Mas ele não vai porque ele não vai saber ficar sentado lá no banco, na cadeira, o que for. E aí eu digo, e como é que ele vai aprender a ficar sentado se ele nunca vai? Então, a ideia é a seguinte. É no grupo social que nós aprendemos. Agora, é uma coisa interessante também, porque é um equívoco, que muitas vezes a gente vê, a gente acompanha, que muitas vezes se pensa assim. Colocar o indivíduo naquele espaço social já é o suficiente para que ele aprenda. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque, imagina que alguém nos colocasse num determinado espaço social que nós não conhecemos, que nós nunca frequentamos, que nós não fazemos parte dele, e, de repente, a gente se vê ali. E a gente não sabe exatamente como é que se comporta ali. Vamos pensar para ficar fácil. Imagina você saindo do seu país e indo a um outro país com uma cultura bem diferenciada, que você não domina, que você não conhece, não conhece a língua, não conhece os costumes, não conhece nada. E alguém te coloca ali e diz assim, mas, se eu colocá-lo aqui, ele vai se incluir, ele vai ficar incluído. Fisicamente, você está ali, mas você não está incluído no sentido de que você não tem condições de fazer trocas com esse meio, com esse espaço onde você está. Então, assim, muitas vezes, eu brigo, às vezes, eu fico um pouco... Porque o pessoal fala, não, basta colocar porque ele já está socializando. Eu digo, primeiro, que o que a gente está chamando de socializar? O que é socializar? É só estar? Eu estive numa festa de aniversário de alguém da minha família, num restaurante grande, estavam fazendo a comemoração lá, e eu pude ver uma moça, não tinha autismo, não tinha outra coisa, ela tinha uma deficiência intelectual, uma paralisia, estava na cadeira de rodas, bem comprometida, e eu falei, que legal que esse povo, a família, trouxe essa moça para estar compartilhando isso, esse momento com o restante dos familiares. mas fiquei observando essa coisa, o olho... Achei tão interessante a possibilidade de ela compartilhar aquele espaço que eu quis ver como é que eles faziam, como eles operavam. E o que eu vi? A mesa montada, ela sentada até por conta da própria cadeira na ponta da mesa, todas as pessoas conversando, dialogando, interagindo, e ela lá sentada separada. Então, na verdade, ela veio para o espaço, mas ela não estava incluída naquele espaço. O próximo, por favor. Então, eu acho que é importante a gente ter clareza. O que é estar incluído? Hoje, eu uso, depois de buscar, de experimentar e de analisar, eu uso essa ideia. Inclusão é igual interação. E interação é igual reciprocidade. Então, é fácil, quer ver? Eu vou numa escola, e aí eu olho lá. O amigo está incluído, alguém disse para mim. Ele está incluído. Então, eu vou observar um pouco como é que é essa inclusão. Então, se o amigo está incluído, para que eu considere que está havendo inclusão, é preciso ter interação. E como é que eu defino interação? Ações recíprocas, reciprocidade. Então, o meu amigo está no espaço, mas ele não apenas está no espaço. Ele está interagindo com os colegas ou com o resto do grupo escolar, com os demais personagens daquela escola. E como é que a gente vê isso? Na medida em que esse amigo pode falar, e aqui eu não estou falando do falar verbal, eu estou falando no sentido de se colocar, de se comunicar e de também ter a troca recíproca. O outro devolve. Um sorriso que ele encaminha recebe o outro sorriso. Um toque que ele faz tem outro toque. Um olhar que ele dá tem outro olhar. Uma brincadeira que está acontecendo, ele está no meio da brincadeira interagindo com os colegas. A professora se dirige aos demais colegas e se dirige a ele também. E ele responde à professora dentro dos padrões que cada um dos nossos amigos com autismo tem. Um vai ser falando, o outro não vai ser falando, mas há troca. Só há inclusão se há troca. Se não tem troca, não tem inclusão. Se não tem troca, tem gente fisicamente ocupando espaços, mas não tem inclusão. Então, eu hoje busco, e a gente está falando... E essa questão da interação, por que eu coloquei assim? Para chamar muita atenção, porque a gente está falando de pessoas com autismo. Pessoas que têm problema justamente na área da interação. Logicamente, não todos amigos. Logicamente, não todos no mesmo nível. Nem todos eles funcionam da mesma forma, mas a gente sabe. E, se não a interação no sentido da busca pelo contato com o outro, seja no olhar, seja no toque, seja comunicando, tem as questões comportamentais que também dificultam algumas vezes essa interação. Então, se a gente está falando ainda mais desses amigos, mais ainda a preocupação com esse olhar. Se essa troca está acontecendo e, se ela não está acontecendo, por que ela não está acontecendo? E aí, eu vou fazer a minha segunda afirmativa que eu escutei, e essa eu escutei há poucos dias, que foi a seguinte. Não acredito em mediação. Eu estava falando sobre mediação e alguém me disse, não acredito em mediação. E eu disse, eu também não. Se é aquela mediação que eu vi, que eu vejo, infelizmente, ainda vejo em algumas situações onde, por exemplo, é mais fácil exemplificar utilizando onde mais a gente pode ter ações desse tipo. Porque, quando eu estou falando em mediação, eu estou falando no trabalho, estou falando na família, estou falando no lazer, estou falando na escola. Vou pegar um exemplo. A mediação em que eu tenho alguém que se une ao meu amigo com autismo num espaço social onde outros atores sociais estão envolvidos, e essa pessoa se fecha com ele numa ilha, que é a palavra que eu gosto de usar, então, não tem mediação mesmo. Nessa, eu também não acredito. Eu vou falar um pouco para vocês da mediação que eu acredito, que eu sei que funciona, que a gente usa, que a gente acompanha, não só no Rio, como em outros lugares. Aí, sim. E eu vou falar depois um pouquinho sobre o papel do mediador. Mas a mediação que eu estou falando é a mediação que, inclusive, pode ser feita por qualquer pessoa. Porque a mediação que eu estou falando é a mesma mediação que eu experimentei e que cada um de vocês aqui experimentou. Vocês querem ver? Vou dar um exemplo. Imagina... Vocês, talvez, alguns já tenham vivido essa experiência. Imagina você chegando numa festa, você foi convidado para a festa e você não conhece as pessoas que estão organizando a festa muito de perto e nem os outros convidados. Mas você tem um amigo comum que conhece aquelas pessoas e conhece você. E aí você chega na festa... Se você não conhece as pessoas, como é que você se sente? Como é que você se sente na festa? Onde você não conhece um peixe fora d'água, né? Você fica meio assim. Até que você localiza o teu amigo. No momento em que você localiza o teu amigo, pronto. Ele te conhece e conhece o meio. Ele conhece você muito bem e conhece muito bem as pessoas que fazem parte daquela festa. O seu amigo é o mediador. O seu amigo é a ponte. É ele que vai fazer a conexão entre você e aquele grupo. Ele vai te introduzir. Não significa que ele vai ficar com você todo o tempo da festa. Ele vai te apresentar as pessoas que ele sabe que têm algum interesse em comum com você. Ele vai, de alguma forma, falar sobre você para os outros. Ele vai falar dos outros para você. Ele vai fazer esse caminho. Então, é dessa mediação, por um lado, que eu estou falando. E, da outra, do outro lado, eu estou falando da mediação que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar bastante, que é um autor que a gente ouve muito, estuda muito na época da faculdade, depois continua ouvindo, que é o Vigotsky, que ele fala da mediação no sentido da apropriação do conhecimento. Ninguém aprende, ninguém toma contato com o seu objeto de conhecimento, seja ele qual for, diretamente. Eu e o objeto. Eu tenho um mediador. É a pessoa que me apresenta o objeto. Ela que me ajuda a me aproximar desse objeto de conhecimento. E, aí, eu estou falando de qualquer habilidade que o amigo precisa aprender. Então, eu estou falando, ao mesmo tempo, de aprendizagem, ter um mediador no sentido de quem media o contato dele com o que ele tem que aprender, e estou falando da mediação no sentido mais largo, que é a mediação no sentido social, onde esse amigo precisa, muitas vezes, de alguém que faça esse papel. E, aí, pode passar para o próximo, por favor. Eu já estou até falando, estou até respondendo. De que mediação estou falando? Eu estou falando da mediação como ponte. Qualquer um pode fazer essa ponte. Eu tenho um amigo que tem autismo e que, conversando com a família dele, uma das coisas que a gente descobriu é que esse amigo nosso com autismo não tem amigos. Não tem amigos. E, aí, se ele não tem amigos, a família disse assim, bom, para nós seria interessante, já um jovem, que ele pudesse desfrutar desse privilégio que é ter pessoas, que ele pode conviver, que ele pode se juntar, que ele pode se comunicar, que ele pode participar de jogos, de passeio, o que for. Então, a gente começou a observar. Primeiro, conhecer. Mas, deve ter alguém que, de alguma forma, se aproxima. Mas, quem é? Descobrimos, lá no meio do universo dele, um primo, na mesma faixa de idade. Esse primo, nós, então, convocamos. Vamos conversar com esse primo, vamos entendê-lo, vamos ouvir, vamos ver o que ele pensa, o que ele sente em relação ao seu primo com autismo. E, tcharam, estava ali um mediador. Alguém que podia fazer. Alguém da mesma idade, alguém que compartilhava espaços sociais que esse amigo poderia vir a frequentar, mas que entendia que, como ele tem autismo e ele está separado, ele tem que ficar na casa dele, embora eu goste dele, eu vou lá, eu quero estar com ele, mas não entendi que ele poderia ser esse meio, essa ponte. Então, quando a gente fala de mediação, de que mediação estou falando? Eu estou falando da mediação de alguém que se coloca nesse lugar. Eu estou falando de um papel, que pode ser de um profissional. Pode ter um profissional que faça mediação? Sim, pode ter. Agora, a minha preocupação sempre é que alguém faça o papel, da ponte. Eu costumo dizer que o mediador deve ser a ponte que associa esse amigo a lá o grupo, mas uma ponte removível, removível, e não um apoio imprescindível. Porque se... Agora, apoio é uma coisa, mediação é outra, não sei se vai dar tempo de eu falar disso. Mas, enfim, se eu estou falando de alguém que ajuda esse amigo a chegar, porque senão não tem também interação. Porque sem interação, aí sim, a interação é pessoa a pessoa. Se eternamente tiver alguém no meio, você também não preparou aquele ambiente, nem trabalhou de uma forma, para que essa pessoa possa estar, ela tendo a possibilidade de contato direto com os demais. Ok? Pode passar o próximo, por favor. Então, como eu disse, quem é o mediador? O mediador é essa pessoa que se colocar para fazer essa ponte. E eu sei muito bem que muitos amigos, aí vocês podem se perguntar, dizer assim, ah, Marise, mas acontece que a gente sabe que algumas vezes a gente vai ter que ter alguém que acompanha um amigo durante um tempo grande, o tempo que isso vai ser necessário, esse papel dessa pessoa, ou desse primo, desse irmão, dessa pessoa da família, do profissional que for, esse tempo quem vai determinar é o próprio processo. Agora, o que eu acho, o que eu penso que é importante é que essa pessoa, esse personagem, esse papel tenha muita clareza de que é algo transitório, não é algo para sempre. Assim, da mesma maneira que eu penso, eu sempre digo, o papel da escola especializada, que pouco a pouco está sendo desfeito, pelo menos com o perfil que tinha antigamente, que era de colocação das pessoas ali com autismo ou com outro tipo de transtorno, e que ali elas ficavam. Então, isso foi modificado. A escola especializada tem um outro papel hoje, mas, durante muito tempo, foi o único lugar onde eles eram atendidos. E por que então a gente tem tão pouca inclusão? Não só de pessoas com autismo, como com outras deficiências, porque provavelmente não se entendeu o papel. O papel da escola especializada, do meu ponto de vista, não era para que essas pessoas ficassem lá a vida inteira, era para elas passarem por elas e serem preparadas para a vida. E elas não foram preparadas nunca para a vida. Então, elas ficaram lá. Então, quando a gente fala hoje de inclusão, eu tenho clareza que alguns amigos vão precisar de mais tempo, de mais suporte, outros amigos de menos tempo, menos suporte. O que a gente tem que ter clareza é do que a gente está chamando de inclusão. Porque, quando eu entrar nessa escola, quando eu entrar nesse local de trabalho, quando eu entrar nesse espaço de lazer, quando eu entrar nessa família, quando eu entrar onde for, eu tenho que ter clareza do que eu estou chamando de inclusão para perceber quanto maior, quanto mais esse... Conforme esse vínculo dessa pessoa aumenta naquele espaço social onde ela está. e, aí, vai me indicar quando é que eu tenho que ir me retirando. O que eu não posso, muitas vezes, é achar que vai ser para sempre e que eu tenho que ficar ali para todo sempre. Então, assim, hoje eu fico muito mais preocupada... E aí, lembrei. Uma coisa que, para até a gente entender que eu fiz afirmativa e brinquei com ela, mas não falei do que eu estava pensando. Quando eu ouvi alguém dizer para mim que não acredite em mediação, e eu disse isso, eu por muito tempo também não acreditei, porque, durante muito tempo, eu tinha a ideia de que a inserção social de uma pessoa deve se dar de maneira natural. Então, se maneira natural significa não ter outra pessoa fazendo essa ponte. Mas, depois, eu fui analisando, estudando e vendo que, de fato, é natural ter a ponte. Quem me apresentou para o meu grupo de amigos foi alguém que compartilhava. Ninguém faz contato. Muitas vezes eu posso chegar, tenho simpatia, sou uma pessoa simpática, sou uma pessoa que tem facilidade de falar, de me expressar. Ok. Mas, talvez, não seja tão simples. Aprender as coisas que eu aprendi quando era bebê, quando era criança, alguém fez esse papel. Então, na verdade, o que é natural hoje que eu enxergo é a retirada. Em algum momento, essa pessoa que fez essa mediação saiu de cena e eu segui. Mas, sempre houve, de alguma forma, esse processo aconteceu. Hoje, quando a gente fala de pessoas com autismo e elas entrando em tantos espaços sociais como a gente pretende, como a gente quer que aconteça, a gente pensa de que maneira podemos construir esse espaço ou melhorar esse espaço ou discutir. E, aí, eu peguei lá na ideia do mediador, eu peguei um pouquinho da definição na justiça, que é aquela pessoa que facilita a comunicação entre duas partes ou mais partes. Ele facilita a comunicação. Então, não necessariamente ele seria o que fica eternamente fazendo a comunicação, mas ele facilita, ele faz com que o que, naturalmente, deveria acontecer e, muitas vezes, não está acontecendo, isso se dê de uma forma mais simples, mais tranquila. O próximo, por favor. Então, tá. A gente está falando de inclusão social e está falando de inclusão mediada. Um como alvo já acertado, que é o nosso foco, e, depois, se aperta mais uma vez, e o outro como algo que a gente ainda está processando. Agora, não funcionou nesse computador, mas a setinha deveria estar indo para lá. Ou seja, é o processo. Ok? A gente está falando do processo. Lá, a gente está falando do resultado. Aqui, a gente está falando do processo. É lógico que esse papel mais contundente, mais explícito de alguém que facilita o processo, em alguns casos, não é necessário. Isso também é importante dizer. Existem amigos com autismo que não necessariamente precisam de alguém que faça esse papel, mas existem outros que precisam de alguém que faça esse papel, seja um profissional, seja um amiguinho, seja quem for. Ok? Então, eu hoje tenho essa clareza. Para eu chegar lá, eu tenho que melhorar o processo. E, muitas vezes, melhorar o processo significa explicitar muito bem esse processo. E, aí, alguém disse para mim assim, Ah, mas, então, na escola, você está considerando que, por exemplo, na escola, não sei se é muitos aqui ou poucos, não sei se tem filhos em idade escolar. Então, na escola, o que você está me dizendo é que não deve ter ou que deve ter, eu digo que cada caso é um caso. É discutir isso, ver cada caso e ver realmente a necessidade e como é que essa vai se dar. Porque as ilhas, se eu tenho ilha, eu não tenho inclusão. Então, eu preciso ter realmente o papel desempenhado. E isso não só na escola, como eu disse, em qualquer outro espaço social, porque, como nós trabalhamos com pessoas com autismo desde pequenininhos, bebês até adultos, adultos, muitas vezes, o espaço social deles de inclusão já não é mais a escola. É outro espaço. É o mercado de trabalho, é a questão dos amigos, é a questão da possibilidade de ter lazer. Agora, imagina se uma família pensa alguém para fazer mediação, por exemplo, na parte de lazer, e essa pessoa, por exemplo, está o tempo todo com o amigo e ele não abre para que o amigo esteja em contato com os outros amigos que estão naquele mesmo momento, seja numa pizzaria, seja num clube, seja onde for. É a mesma ilha que eu estou falando da escola, só que em outro nível, em outra idade. Então, esse papel é muito importante a gente ter a clareza do que a gente está fazendo. Eu acho que, assim, quando a gente se propõe a fazer essa coisa acontecer, eu acho que a gente precisa ter projeto. Eu estava falando, muitas vezes, um amigo vai para a escola, eu já tive a oportunidade de ter amigos colocados em local de trabalho, por exemplo, que não duraram no trabalho um mês. E aí, quando eu avalio isso, isso me indica o seguinte, depois conhecendo de perto o caso de como ele foi colocado, de como foi acompanhado, foi só a colocação no mercado, mas não teve um projeto, não teve um acompanhamento, não teve algo desenhado e acompanhado para que aquilo desse certo. É a mesma coisa, às vezes, na escola. Então, é preciso ter um projeto para o amigo. Não adianta só colocá-lo na escola. Às vezes, ele está na escola, mas a escola não tem um projeto para ele, o profissional que está junto com ele não tem um projeto para ele. Então, na medida em que a gente define qual é o projeto, o que a gente quer para ele, aí a gente tem as ações também para acompanhar. Ok? O próximo, por favor. Faltam cinco minutinhos e já estou terminando. Eu falei, inicialmente, que a questão da inclusão é processo. Mas eu acredito numa coisa que eu chamo de realidade social construída. Eu não acredito em realidade dada. A realidade é essa e ponto. A gente constrói socialmente a realidade que a gente quer. Logicamente, não é fácil. Logicamente, diversos fatores estão em jogo. Mas eu vejo a inclusão de pessoas com autismo como algo a ser construído ou algo em construção. Então, uma realidade que hoje ainda não é, está sendo, na medida em que a gente está fazendo ser, na medida em que a gente está se movendo, em que a gente está construindo, em que a gente está discutindo. Hoje é um espaço aqui para discutir essas coisas, para pensar qual seria a melhor forma. Eu sempre digo que inclusão não é apenas questão política, não é apenas uma questão de lei. Falando melhor, não é apenas uma questão de lei. porque a gente sabe que o Brasil é um dos países onde as leis, se a gente for pensar, leis relacionadas à pessoa com deficiência, são as melhores, uma das melhores do mundo, mas a gente não tem a execução dessas leis. E, muitas vezes, a gente tem que entender, de um lado tem as leis que a gente precisa correr atrás, que elas se cumpram, que elas sejam realmente respeitadas. Mas também existem as outras ações que são ações do tipo, naquele espaço onde o amigo está, é preciso aquele grupo também ser sensibilizado, ser trabalhado, ser preparado. É algo complexo, não é só uma coisa de eu o coloco lá e vai acontecer. Eu o coloco lá e é o primeiro passo, porque também não tem interação se não tem colocação no espaço social. Se eu não estou lá, como é que eu vou interagir? A primeira coisa é estar lá, mas não é a única. Então, a gente precisa, quando eu falo do projeto, eu estou falando justamente disso. Quais são as ações que precisam ser feitas e colocadas em andamento para que, de fato, aquilo possa acontecer? E aí é ter clareza do que eu quero e ter muita clareza naquilo que está acontecendo, se de fato ele está incluído ou se ele não está incluído, seja no espaço social que for. Então, assim, eu corri bem, bastante, porque 35 minutos de falar de inclusão, mas, enfim, é isso. Tchau! Tchau!